Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Esquilente! Fotocenalha! Estendem! Veja! Derrubo! Eu te peguei! Escolha! 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 Estendem! 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 Escolha! Ah! 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 Excelente! Bom do! Ah! 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 Fallou! Muito! reasons. Que chequei! Bon! Let's do it! 복l ort Tio-chan. favorite time Asние and.'" Pronto! Dá uma olhada nisso! Gai-Sensei! Corações fortes da folha! O curioso foi decidido.